Presidente, nós vamos ganhar a eleição aqui no Rio de Janeiro e ganhar a eleição no Brasil. Eu quero te pedir uma coisa. O senhor sempre teve muito carinho, amor e olhou para o Rio de Janeiro. Vamos trazer um emprego de volta para esse povo, trazer indústria naval e cuidar desse povo. Cuidar do trem da supervia, cuidar do povo da baixada. A gente vai precisar da sua ajuda para colocar o Rio de Janeiro de pé. O Freixo, eu tive a oportunidade no mandato de 2006 a 2010 cuidar do Rio de Janeiro com muito carinho. Eu penso que a quantidade de obra que nós fizemos aqui, seja do Minha Casa Minha Vida, seja de saneamento básico, nunca tinha acontecido no Rio de Janeiro e, sobretudo, a recuperação da indústria naval. Meu compromisso com você é de que nós vamos trazer emprego e vamos trazer melhoria da qualidade de vida para o povo do Rio de Janeiro. E eu queria fazer um apelo ao povo do Rio de Janeiro. Na verdade, eu acho que o povo do Rio de Janeiro está precisando ter uma chance de ter um governo digno, de ter um governo decente, de ter um governo comprometido com aquilo que é o desejo do povo trabalhador. E essa pessoa não é outra senão o meu querido companheiro Freixo, que tem história, tem tradição e tem luta em defesa do Rio de Janeiro. Por isso, dia 2, vote Freixo, governador. Obrigado, presidente.